E como é que tá aí? Nossa, olha aí meu chat. Pô, essa live da madrugada rendeu, hein mano. Chegou a hora de perder, para com isso. Que é o Lodjobs? Eu que tô carregando ela, mano. Olha aqui, mano. Verdade, verdade, verdade. Tô carregando ela. Essa aqui eu mandei mal, mas de resto... Mas ela não é muito pesada não, viu meu chat? A barrinha negativa, uma movimentação de Nini dali, parelha com um prata 3. Aí também não, né? Eu te acho cansado, quer dizer, fisicamente te... Não. Mas dentro do game me acusas. Sada. Bora assistir um filminho mais 18? Que isso, cara? Você acha que você tá onde, vai? Bora. Mas não vai ser banido não? Não, se a gente entrar no Discord, numa salinha e a gente assistir, sem ser em live, assistir todo mundo junto e comentar. Caramba. Vamos fazer? Aí eu me retiro. Ah, que pena. Esse é o famoso punhetaço que o chat foi falando? Não. Punhetaço dos campeões. Diferente. Tudo bem, essa moça pode ficar de fora, não. Não, gente, vai ficar de fora do punhetaço aí de vocês. É, mas ela não tem a peça. Tem que ser só os brother. O BRN Mídia. Caramba. Nossa, o The Darkness saiu do jogo. Ah não, e você? Será que seu amigo é fã do The Darkness? Que ele fez Dan Darkness? É, ué. Não, o nome dele é Daniel. E ele é trevoso, então, Darkness. Já deu uns beijos, né? Com silêncio, é que foi uma afirmação, sabia? Você quer mesmo, sabia? Ué, por que não? Ai, 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 ai. Vocês fizeram amor? Tô fazendo amor com a favela toda, mas meu coração... Beleza. Ah, foi nosso time que... É o Memo Trandon? Não sei se é o Memo Trandon, mas é o Kanye West judeu, esse cara já jogou com a gente. Será que não é o da passada, não? Ainda não. Também, nem olho. Imagina, a gente tá até agora com o mesmo time, que nem flexível. Que loucura, né? Não sei, eu vou olhar depois. Eita, pô. Ai, gente... Nossa, você ajuda? Vou aí, vou aí, vai. Dá uns tapar neles aí que eu pulo. Ai, merda. Fui, 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 fui. Meu amigo! Deu merda, deu merda. Deixa, deixa, deixa. Giva, giva, giva. Não vai dar não. Opa! Chama! Não tem mana, não tem mana, não tem mana. Ah, mas o Trandon vai bater, tu só dá o Lash... Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui. Meu Deus, meu Cusas! Aí é minha Mousetra, motherfuckers! Mecânica, posicionamento, controle de farm, noção, habilidade... Eu sou o monstro do League of Legends! Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ele me ultrou, chat? Jesus Christ! Bora, culpado! Cara, ele não tem seis. Aí é foda, os caras tem jungle, né, mano? Puta ele, puta ele, puta ele, puta ele. Os caras tem jungle aí no chat. Que isso? Não! Situação desagradável. É. Ela errou... O... O Cheezito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que bela jungle. O que é esse cara aí, vai? Puta porra! Já que ele derreteu o drag. import интересно. Eu amo! Mas pra� always have their head! Eu não sei nem que propósito é legal. O DAU? Eu só também tomar tempo. Pera, dando Jasmin. O DAU! Évin. É insurto-zo! Já tandas? O inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado O que é isso, cara? Eu odeio andar Um aliado foi eliminado Meu Deus Tá mal Mano, sai do bot Vem no mid, esquece esses cara Ajuda top Faz com alguma coisa Eu tinha pego 3 kills, tá sendo solado? Porra, é um veigar, né, mano? O cara pega e me aperta Q, W E aí já era Não precisa nem virar, mano Ai, o bot tá muito ferrado Vamos, dane-se Vai, vamos carregar eles De Kiko pra cá Relaxou Relaxou Nossa Ele vai matar, ele vai matar Agora foi um Gente, é um carro que tava nesse cara, caralho É Eu não posso vencer seis seguidas, mano Eu não sou muito fã de gatos É, essa partida aqui pra mim já era, mano Eu não tudei errado Mamãe Cara, é porque a gente tá sendo explodido, né, mãe? Muito rápido Onde é que eu tô? Cara, se eu tá ele aqui... Meu Deus Mano, eu não consigo explodir ele tão rápido quanto eu gostaria Releva Cara Sério Meu Deus, Deus Mano, como que aquela ulti passou, mano, no meio, velho Cara, eu não sei Alguém pode me mandar uma clip, guys? É a mesma coisa Dá pra pegar? Tem três Tem três aí? Sim Cadê? Pegamos, pegamos, pegamos Essa luta é nossa, essa luta é nossa O Vega tá chegando por trás Ai, meu Deus Cercou, cercou, cercou Vamos morrer Mano Suvaco Que isso, cara? Eu não aguento mais ver a Ash lutando, cara Que isso? Será que é ruim, assim, mesmo, de acertar o T-Jash? Porra, eu também errei Na verdade, a gente errou tudo aqui Os caras foram melhores, mano Acontece, acontece Nossa, mãe Porra A galera tá falando Tá achando que o Varos tá de script, velho Alguém clipou lá, mano, a parada Só pra dar uma olhadinha, velho É Tá scriptado ele, mano? Eu não sei Eu acertei algumas lanças nele Agora eu tava jogando tudo torto, mesmo A Ash falou Tenta acertar algo nesse PDP 100% script Alguém tem um clip aí, guys? Ai, pior que não Não, a lança que eu acertei não foi nem nele Foi na Yumi que entrou nele Eu consegui pular nele Olha o Dildi Tá aí, caralho Oh Dá pra colocar essa na tela dele, meu chat? Oh, o cara tá ativando agora o script, guys Oh 40 segundos na base pra mim Ele tá ativando o script nesse exato momento, velho É isso mesmo Cara, acho que ela errou mesmo, velho Eu também acho E aí pra mim também eu errei Ó, ela pegou vocês agora, ó Aí ela errou Você errou Vocês são ruins pra caralho, velho Entra aí no meu Discord aí, Dildi Ali, ele entrou ali, ó Deixa eu puxar ele Opa Fala, Dildi, beleza? É lindão, tudo bem e você? Ah, eu tô triste, né, mano? A Riot não me deixa vencer cinco seguidas, mano Daí colocaram um script Não, se ela você deve comprar bastante É mesmo? Eu sei, eu tenho bastante Sempre que eu perco é um script Eu tenho certeza disso Sim Mas agora explica pra gente aí O que que aconteceu aqui? Ó, consegui mostrar na sua tela Se o senhor compartilhou a tela? Peraí, deixa eu só colocar Me maximizar esse negócio aqui Aí pronto, foi, consegui Tá bom Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer Se tiver um script Que você vai ter que diminuir o máximo de tempo Ah A jogada, tá? Aham Como funciona um script Ele vai desviar a habilidade Que você vai jogar no cara Antes, né? Cada habilidade que você vai jogar Vai ter um traço invisível Caminho que pegar a habilidade, certo? Aham Por exemplo, aqui Ela vai ultar Então já tem um traço invisível O cara está caminhando Ele não está mostrando aqui Que ele é script Porque ele já estava caminhando E dar outro ataque Então aqui você não pega Aqui pode ser erro mesmo Aham Certo? Próxima lança Aqui ele para certinho Ah, moleque Nossa, muito script, velho Aqui não é mais sóbio Não é mais sóbio Aqui pode ser tipo O cara jogando bem Eu vou te mostrar Quando ficar Claro O cara está script Usando o script E quando a Nidalee Vai usar a última lança Você vai ver Basicamente O momento que uma pessoa Vai apertar a habilidade O jogo já calcula O missil no chão Certo? O algoritmo Aham Exatamente Então a parada O momento que você vai pegar O script É que ele vai desviar A habilidade Antes da saída Do seu boneco Então você vai ver Na última lança Da Nidalee Vou até clicar aqui Quando ela vai ter o cordão Daqui 2 segundos 1 segundo Olha lá Reto Está reto aí agora Aí ela vai lançar Você vai ver O movimento do Varys Espera aí Ainda não Ainda não Ainda não Espera Aí a Nidalee Está vendo Ela está começando a lançar Aham Nesse momento O jogo está calculando O missil no chão Olha o movimento do Varys Nossa Foi antes Cara que ódio Eu me senti no lixo Eu estava me sentindo Uma vesga Do jeito É nesse tipo de momento Que você pegou Ele estava movendo Antes Cara Coloca aí de novo Rola um pouquinho Para trás Olha lá mano O momento que a Nidalee Vai lançar Aqui Ele já começa Já desvia O missil não saiu Então teoricamente Não dá para desviar Assim naturalmente falando Tem que ter um programa Ele sempre vai escolher O caminho mais rápido Para sair Do missil chegando Então na teoria Você faz um angulo De 90 graus Tá Porque ele sempre Tem que sair Para cima ou para baixo Mas de 90 graus Nesse caso Ele está escolhendo A parte de baixo Aí dá 90 graus Agora tenta colocar Naquela ult Lá no dragão Que foi aí Que a galera pegou E falou Mano Até eu estranhei Tá ali O Cesar Zica Guys Ó Ó Ó Ó Cara Ele já estava fora Então não conta Aqui Tipo Não deixa Óbvio Nesse momento Quando deixar Óbvio Você vai ver Vamos ver Se tem uma lança Aí Aqui por exemplo Tem uma lança Tá Chegando aqui Olha o vários Não Acho que eu Taquei torta Não Aí Mais que chato Aqui Ele estava Outro ataque Também Uma coisa Sobre o script Que você tem que entender É o dando um Q Ali ó Nele Quando você Usa Outro ataque No skater Ele vai te deixar Usar o outro ataque Antes de movimentar O seu campeão Então por exemplo Aqui você usou Sua habilidade Porém ele estava Dando outro ataque Aí Não teve O cancel Da animação Dos hit Então ele vai tomar Esse Esse aqui Só dá pra pegar Quando ele não Tá dando outro ataque Cara Caramba É isso tudo Muito aprofundado Veio Aí Acabou de lançar Sua habilidade Olha o movimento Do vários Viu É ele já tá mexendo Veio Ela vai lançar Também ela lança Ele vai Ele vai escapar De tudo Ó Escapou do meu Olha só Tipo Caralho A gente tá tiltado Falando mano A gente é muito ruim Velho O movimento É tão pequeno Que não tem como Desviar Esse tá bem A tensão O pé dele Olha Agora Esse movimento Aham Esse tipo Parece que ele arrastou O pé da direita Pra esquerda Muito rápido Que nem tirou o pé do chão Criminoso Cadeia Pra esse Vagabundo É isso Tô louco Cara Obrigado Vou reportá-lo Vou reportá-lo Verdade Obrigada Eu me sinto menos livre Eu tô me sentindo Eu acho que Me sinto Me sinto um pouco melhor Qual seria um report Pra Então Você reportar aqui mesmo Mas eu escrevi alguma coisa Como é que a gente reporta Quando é script Fala por favor Analisar Não Você coloca a trapaça E você No texto Embaixo Você coloca a script Tá Você coloca a script Então precisa colocar Não Eu quero pegar no coração deles É que Pra mim Na minha lógica O menos texto Você coloca O mais possibilidade Tem de ser Lido Lido Não Eu 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 Quando tão lendo esses Esses reportes Viu Eu faço Tipo assim Por favor Riot Tira esse cara do game Olha essas pessoas Eu tenho que explicar pra ele O que aconteceu A ponto dele pegar e olhar Nossa cara Eu 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 Tô interessado nesse caso Tá ligado Ele vai ler Esse tipo de report De trapaça Especificamente Ele vai diretamente Pros Estados Unidos Aí minha dúvida é Será que Os caras Lemos Nossa mensagem No caso Você escrever em português Por exemplo Entendi Saquei Isso faz sentido total E seu elo Você tá em qual elo Eu sou Eu sou mestre Você é mestre É Vamos jogar um dia Uma flex aí Ou dia DC Pode ser Se eu chamar Vou te adicionar aqui No discord aqui Tá Tá Eu vou dormir Eu tô viradão Mas valeu aí também Vai dormir Você tá na hora da França Tá na hora da França Agora é nove horas Dez horas da manhã Lá é Hoje é meu dia de folga Então eu aproveito Eu faço as coisas Que eu tenho que fazer em casa Tá já Valeu aí pela moral Meu querido Vou colocar no YouTube Essa análise aí Pode? A vontade Fechou meu lindo Eu não permito Alô Muito obrigada Abraço Beijo pra vocês Tchau tchau Valeu Valeu Vai com Deus Obrigadão aí pela moral Tamo junto Tchau tchau gordos Não pera aí Não me importa O que disse Eu quero tenerte E estar apresada A ti Solamente a ti Solamente a ti Antes Tchau Tchau E aí Obrigado.